Bom dia pessoal! Fala galera! Hoje começamos um dia nublado, bastante nuvens, não tem previsão de chuva, mas... Tem previsão de uma leve garoa? É, na verdade não é nem garoa, é tipo essas neblinas assim, marca 0.2 milímetros, então é praticamente nada. Bom, para quem não viu ontem, nós dormimos aqui, com todos os vulcões aparecendo aqui, e agora não dá para ver nada, nenhum deles, só nuvem, nuvem, nuvem. Mas foi uma noite, não sei se dá para dizer perfeita, mas foi uma noite quase perfeita, pelo menos. Incrível, só o barulhinho da água, só o barulho de algumas gaivotas, a ondinha batendo na areia, foi sensacional. E hoje a gente vai pedalar aí uns 50, aproximadamente, 50, 60 quilômetros. É, entre 45 e 60 quilômetros, para ficarmos próximo a Futijara, algum lugar assim. E, bom, tem peixe no lago, eu vi um biguá, saí com peixe rasoado, assim, tamanho. Ó, isso está bem diferente do final da tarde de ontem. Não dá para ver nenhum dos vulcões. Se a gente chegasse aqui agora, não tivesse visto ontem, a gente nem imaginaria que teria, né? Olha só, tudinho fechado. E agora, já tomamos café, né? Então, vamos ajeitar as coisas para pegar a estrada. Ela nada muito rápido. Acampamento desfeito. E, ó, os pescadores lá, ó. Batendo linha, sem parar, desde as 6 horas da manhã que eu acordei. E olhei para fora e já estavam pescando. O tempo não abriu nada ainda. Caiu uma leve garoinha, já passou. Né, Bruna? Opa, está arrumando minha esposa. O Bruna não está terminando de se arrumar. Colocar por dentro para não entrar fino nas costas. Ah, é verdade, que entra um ar gelado. E agora o desafio é sair nessa areia aqui, ó. É, poucas, poucos metros. E ontem eu não falei dos números de ontem, eu nem desliguei o GPS, ó. Deu 18 quilômetros, apenas 18.10. Uma hora e meia de pedal. Ontem foi bem de boa. Hoje vai ser um pouquinho mais. Tchau, tchau. Já começamos o dia com uma subida bem inclinada Não deu nem dois quilômetros A gente subiu aí em 70 metros de altimetria Falta um pouquinho ali, falta um pouquinho mais também Depois dali É bom que já esquenta as pernas Falta um pouquinho ali, falta um pouquinho mais também Para para filmar aqui, esse aqui se chama Café Interlagos Nunca passa ninguém agora, quando parei para filmar, passa um monte Então esse lugar se chama Café Interlagos É muito conhecido no meio do cicloturismo Porque ele cede espaço para o cicloviajante montar a barraca e passar a noite Ainda não sabia Só que agora na baixa temporada fica fechado Ele abre só na alta temporada Mas é legal A gente sabia, só que a gente queria dormir lá do lado do lago E nós estamos Achei que você ia filmar os champs lá Ah, tinha dois champs, tinha dois porcos E as carucacas fazendo um algazar Olha lá a bichinha lá Nós chegamos no lago Lian Tui Na pequena cidadela Olha o pueblo de O pequeno pueblo de Puerto Ectay E olha, tem rotary aqui também Rotary tem no mundo todo quase Tem propaganda de política aqui, um dia tem eleição aqui também Olha as bikes aí, nós vamos aproveitar para fazer almoço aqui É uma hora aí Não é bem uma hora ainda Estamos preparando um arroz com ventilha Uma saladita de Pepino, né, Bruna? E olha o nosso visual do restaurante hoje aqui Só não dá para ver os vulcão Porque está tudo fechado Mas é esse aqui, o pueblo é bem chiquito Deixa eu sair ele fora para deixar um pouco o barulho do fogarelo E tem uma igreja bem legal lá no meio Olha lá, dá para ver aqui a torre dela Tem umas construções diferentonas ali Essa região ela é colonizada por alemães Então, várias construções vão lembrar bastante o estilo alemão Eu não sei se tem muito em chá e mel O formato das coberturas lembra, né Eu não sei se a construção é em chá e mel Que é encaixado Do outro lado tem mais um Um agrupamento de casas ali Outra coisa que o pessoal faz bastante aqui Ele dá com gado Gado leiteiro E é isso aí, é bem bonitinho O lago que a gente viu ali olhando de rua E aí nós vamos pedular mais um pouco Para encontrar onde dormir Olha aquela árvore branca ali A pouca flor que tem Está linda ali Aqui também tem o Oktoberfest Ah, e a Bruna lembrou Aqui tem o Oktoberfest Depois do Oktaí Dia 18, 19 e 20 Daqui uma semana Vocês não ficarem para participar do Oktoberfest Ah, estava indo para lá Lembrei, olha aqui Até a bandeirinha da Alemanha Lembrar A ligação com Com a Alemanha Ah, pronto o almoço Vamos comer Tchau 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 Paramos para comprar combustível para cozinhar E aproveitamos para encher os pneus Aqui não precisa pagar Nesse posto É um posto skill Esse acho que estava um pouco mais vazio Aqui o de trás Aí, deu boa. Agora os meus. Acho que é melhor. Não, ela deve estar menos. O meu eu fiz lá em Chutumalau. Acho que o meu está moço. O que nós fazemos lá em Córdoba. É verdade. Ele faz um bom tempo. Nossa, 14, 29. Não, 29 eu acredito que poderia ser mesmo. E a gente está colocando 55. Vamos colocar 60, porque tem a carretera, como já é, tem ríferos. É, lá na carretera tem ríferos. A gente tem muito de ficar ronco. Vou achar um lugar para jogar o meu lixo aqui. Ver se tem alguma lixeira. Acho que tem. Não, ali não tem. Talvez alguma praça que a gente vá tenha. Esse estava 26. Baixa também. Pouca propaganda política que tem na cidade. E olha as casinhas. Tudo bem característico. É, essas paredes aqui feitas com alércio que a gente tinha visto aquele dia lá. E essas terroelas. São tipo um revestimento. Tem que enfeitar, né? E já terminou o Puebla. Só três ruas. Bem tiquito. Mas bem bonitinho. Lembra a cidadezinha lá do interior de Santo Catarino, lá onde tem colonização alemã bastante. Bastante... Eu me lembro bastante. Olhando aqui. Agora nós vamos no sentido frutijar. Agora saiu até o sol meio tímido. Começou a dar uma limpada no céu. A gente sabe melhor pra tarde. Nós chegamos até o Volcão Osorno. Que é pra estar por perto aqui. Aqui é uma casa tipo, feita de metal. É... Acertamente... Agora saímos ali da principal e pegamos uma rota para ir beirando o lago, para acharmos um lugar para acampar e aqui, como a gente já esperava, é rípio, mas é mais tranquilo para achar um lugar também na frente do lago. O que você foi buscar lá no chão já? Com a erlinca da sua correia que abriu. Eu estava vindo na descida, de repente eu vi, começou a subir, eu fui pedalar, não pedalou, ficou como se tivesse na muito leve, falei não, mas algo está errado. Eu olhei e falei ué, minha corrente sumiu, caiu na estrada. Abriu o corrente, não é normal isso, pega o alicatinho. Pô, desgramado, volta para trás aqui. O que é isso aí? E a cor da mão? Preto? A ferramenta não vai. A mão é de mim, agora é a ferramenta que não funciona. O decapo que não quer funcionar para mim. Voltamos para o asfalto. Não sei se vai ser assim até amanhã, ou é só um trecho ou mais. Estava muito ruim aquele hippie ali, muita pedra solta. Se tiver a gente encara, mas estava muito ruim. E aqui, então, sobe e desce em volta da lagoa. E tem poucos lugares para descer até ela. A maioria são casas em torno. E assim, ó, terrenos fechados. Ó, a lagoa está ali, tudo cerca em volta. Aí tem os lugares que devem ser de uso comum, né, público. Que é um dos que a gente está indo atrás. Ó, tem uma igreja ali também que eu estou vendo. E as casinhas são um charme. Ó, a igreja. As casas aqui também tem bastante essas construções, essas cabanas e casas de madeira. Aqui, opa, o doguinho bravo. Aqui também é alguma coisa da igreja que tem uma cruz. Ó o outro. Opa, opa. O que foi? O que foi? Filho! Ó. Ih, esqueci de comentar, mas a corrente da bicicleta foi concluída com sucesso. Deu um trabalhão, né, Jonas? Deu. Deu um trabalhão para arrumar, mas deu certo. Agora a gente está quase, quase chegando. E nós chegamos numa praia chamada Los Barros. Tinha ideia de acampar por aqui, não é verdade. Tem pessoas que dormiam aqui, mas todo mundo de motorhome, né? E até uma prainha bonitinha, ó. Tem uma estrutura bem legal aqui. Mas é, tem uma placa de proibido acampar lá. E aí tem bastante anotação no Everland, que à noite tem bastante gente usar o espaço. E acho que a gente vai caminhar mais um pouco. Vamos ver o visual do Osorno lá, ó. Quase inteira, aparente. Vai pedalar mais um pouco, mais uns... Vamos ver se a gente acha, quem sabe a gente acha antes, no Everland, tem aqui uns 10km, tem mais lugar para acampar também. É que a gente monta o acampamento aqui, depois se arrepende, agora deu aquela desanimada, porque eu vinha pensando em acampar aqui. Mas é isso aí. Vamos seguir então. Não é cedo, na verdade são 5 horas, tem bastante luz do Dino. E depois de pedalar mais 10km, nós estamos de frente para Frutijar. Só que aqui acho que não é o centro financeiro da cidadezinha, é uma borda dela. Bem bonito, só que a gente não vai até lá. A gente deixou uma praita aqui, ó. Tem marcação no Everland, aí bem tranquilo o lugar também, bonito. Tem gaviota. Tem gaivotas. Ó, bem essa, bem mansinha aqui, ó. Ah, e ainda dá para ver o vulcão Osorno, hoje está bonitão ele lá. Coisa mais linda. E aqui nós descobrimos que tem mais um vulcão, que é o vulcão Calbuco. Aqui aí você não conseguiu mover ainda. É, até agora ele está escondido. E em algum lugar que a gente viu uma placa da Casa Informativa da Ruta, falava que o Serro Tronador também fica aqui assim. E como ele tem quase 4 mil metros, era para dar para enxergar ele. Não, tem 3 mil metros e eu um pouquinho. Mas ainda não vimos. E ó, lá tem um agrupamento parecido com... Aquela cidade nórdica lá. É legal. Então é isso. Tomar um banho, ó. Meu Deus do céu, eu vou tomar nada. Congelar? Banhou o dedo, já congelou tudo. Banhou o dedo, já com o dedo, já com o dedo, já com o dedo, já com o dedo. Banhou o dedo, já com o dedo, já com o dedo, já com o dedo. Banhou o dedo, já com o dedo, já com o dedo, já com o dedo, já com o dedo. Banhou o dedo, já com o dedo, já com o dedo, já com o dedo. E é com esse griteiro de gaivota, e esse visual do vulcão Calbuco, Que nós vamos ficando por aqui no dia de hoje Olha as duas gaiotinhas Que ficaram nos arrodeando O tempo todo aqui E olha o visual do vulcão Que lindo Incrível, né? Uau E aí mais do lado lá o Osorno Muito lindo E agora nós vamos Apreciar esse visual mais uns minutos E daí dormir, né, Bruna? A Bruna tá terminando, né? Abri o saco de dormir? Sim Falou pra eles que a gaiota tava ali Eu filmei um pouquinho elas Vocês vão ver aí elas Tipo, fazendo Defendendo o território É, defendendo Fazendo uns gritos e se abaixam Porque tinha outras aqui em volta E elas queriam, acho que Falar que esses pássaros eram delas Defender o território delas Mas é bem engraçado E amanhã nós voltamos agora Amanhã nós chegamos em Porto Tomô Nossa, olha que legal Você viu que lindo? Mais um pouquinho do visual lindo aí Tava esquecendo de mostrar os números de hoje 69, 59 de distância 5 horas de movimento Com Opa, deixa eu arrumar a mão aqui Com 682 de altimetria Uma boa E olha, são 8 horas praticamente Tadinha hein Fala galera Começando mais um dia por aqui Esse visual aí Há uns minutinhos atrás tinha sol Há uns 20 minutos atrás não tinha nem nuvem Aí agora já tem nuvem Já o sol praticamente não aparece Hoje o lago tá bem agitado Nós passamos a noite aí Uma noite muito boa Foi tranquilinho De madrugada apenas Umas duas horas da manhã Tinha Um grupo de pessoas Não sei se bebendo ou o que Em algum local pra lá Gritando e cantando Mas foi uns 20 minutos E já foram embora Então tá tudo bem E lá ó Como se puderam ver ontem Frutijar Frutijar Que é o nome da cidadela Nosso destino Nossa passagem hoje Preparar um café Já peguei uma água pra esquentar Como o rio tá mexido Hoje tem bastante skin Só que vai filtrar no filtro de café Não é o problema Então Esperar a Bruna sair da barraca aí Ela tá rezando E aí nós Terminamos de se ajeitar e comer Diga bom dia Bruna Bom dia pessoal Já hoje ela tava arrumando lá dentro da barraca Ó Agora Estamos listos para partir E ó Mais uma vez O Osorno apareceu inteirinho Só que agora O céu tá bem Bagunçado E o calbuco tá lá Também Aparente Então vamos empurrar Nessa areia fina Ó Areinha bem fininha É areia vulcânica Ela não suja Mas ela impregna em tudo Gruda em tudo Tem que tá batendo Todas as coisas E é isso aí então Vamos lá Pedalaram até Porto Monte Uma cidade bastante grande Nós descobrimos agora cedo Eu achava que Porto Monte Tinha uns 40 mil habitantes Tem 200 e poucos mil Nossa Acho que é a nossa maior cidade Desde Da região de Mendoza Mendoza sozinho Acho que não tem tudo isso de habitante não São Luís talvez tinha E Córdoba Mendoza sozinha Mendoza sozinha Mendoza sozinha Mendoza sozinha E aqui é O É um pueblo de colonização alemã, também. Bem bonitinho, bem organizado. Essa parte tem uma faixa maior do lago que dá para acesso público. Aqui, acredito que é uma escola. Dá para acertar as crianças lá falando. De longe, a gente enxergava ali que tem um teatro no lago, que tem uma igreja de frente. Aparentemente, pesquisando, é um lugar bem turístico. Lá para cima tem as cabanas. E aqui de frente com a paróquia tem... É, eu não lembrava o nome. Tipo um coreto e a cúpula interna é toda decorada. Acredito que seja com a colonização aqui do lugar. Mostra aqui a parte de... Parece ser plantação de papas, né? Colheita. Aí, no campo, os cavalos. Aí ele tem, parece uma tecla de piano, trigo. Ó, uma capela, uma casinha. Legal, né? Aqui tudo é um charme, ó. Muito bonito. As casinhas são espetáculo. A praia é linda. Assim, linda no sentido para a região, né? Praia do Lago. Ali é um teatro. Olha o tamanho da casa. Essa é toda uma cadeira, né? E aqui é um mirador do Osorno. Ali tem um pia de embarque, né? Tem passeio que sai daqui do Catamarã. Mas vamos ver só, ó. Tá enquadradinho no Osorno. Muito lindo. E aí Amém. Amém. Na saída do Puebla, com esse visual do Osorno no fundo, a subida. São mais de 100 metros de elevação em menos de um quilômetro. Chega a dar uma inclinação de 25% quase. Nossa, isso é muito forte. Vai devagar, vai. O aluno vem vindo aí, estou quase lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Lá vem o Júnior, passando a passarela com uma bandeja de 30 ohms Muito bem, pessoal Então nós chegamos em Puerto Monta e nós já estamos alojados Nós estamos aqui na casa do Armishowers, do Máximo Nós chegamos, era bem cedo, até era... Era antes das 3 da tarde, acho que era umas 2h50 Foi um pouco caótico de novo a chegar na cidade por causa do trânsito A gente não fica acostumada, mas foi tudo tranquilo O bom é que tinha acostamento bom, todo o caminho O problema mesmo foi barulho, ruído de trânsito E aqui em Puerto Monta é muito grande Não esperava que era tão grande E de manhã quando eu olhei no mapa Me assustei, tem 230 mil, quase uns 50 mil habitantes E bom, a gente chegou aqui, aí batemos papo bastante Aí recebemos o Máximo, eu estava recebendo uma brasileira aqui, a Adri Ela também viaja em bici A gente ficou a tarde toda conversando Até mais 5h30 E aí eles foram, a gente foi se organizar, vai levar roupa Aqui a casa do Máximo está se mudando Mas então até sexta-feira a casa está disponível E bom, a gente vai se organizar amanhã Vai ficar por aqui, tem vento e chuva É amanhã? Isso, e aí quinta-feira a gente provavelmente vai partir em sentido carreter austral Agora daqui pra frente é carreter austral Sim, a gente quer se organizar aqui A questão dos próximos passos, mas também a questão de comida Pra aproveitar preços, que as cidades maiores é mais barato Sacar dinheiro, essas coisas, a gente vai ficar tudo pronto E depois seguir Então é isso, pessoal Até o início do próximo vídeo a gente mostra um pouquinho aqui da casa A gente vai por aí da manhã pro centro de Porto Mundo Talvez mostre um pouquinho lá E aí mostra depois junto com a carreteira austral Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui Se você não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever Deixar um like, um comentário Compartilhe o vídeo aí Com quem vocês acham que pode gostar desse vídeo Vamos disseminar um pouco o nosso conteúdo Nós ficamos muito agradecidos pela companhia E por tudo Na descrição do vídeo tem mais sobre a gente Sobre outras formas de apoiar a nossa viagem Muito obrigado a todo mundo Que nos acompanha, que compartilha, que comenta Que ajuda aí na nossa viagem A gente é muito grato a vocês E então até a carreteira austral Isso aí, tchau pessoal Tchau 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 Tchau